Olá pessoal, eu sou Fernanda Marinela, professora de direito administrativo e nós estamos aqui para falar de servidores públicos na Constituição. Nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre acessibilidade e o concurso público. Quais as polêmicas, os questionamentos atuais, quais as novidades sobre esse assunto. Mas antes da gente iniciar os nossos trabalhos, vamos apresentar os nossos companheiros da aula de hoje. Estão com a gente aqui o Felipe, a Claudilene e o Adriano. Prazer e vamos trabalhar, né? Obrigada por estarem aqui. Bom, nós vamos então para lembrar, antes de começar os nossos trabalhos de hoje, nosso e-mail saberdireito.stf.jus.br. Não se esqueça, encaminhando o e-mail, você precisa identificar o tema da aula e o nome do professor, senão sua pergunta vai ficar perdida. Então, o nome da aula e o tema, o tema e o professor dessa aula, saberdireito.stf.jus.br. Nossa aula de hoje e retomando um pouquinho da nossa aula passada, nós vimos na nossa aula passada sobre servidores públicos e vimos então o conceito e a classificação de agentes públicos. Vimos que o agente público é todo aquele que exerce função pública de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, independentemente do tipo de vínculo. Lembre-se, aquele conceito grandão, mais amplo. E nós vimos ainda a classificação, observamos quem são os agentes políticos, vimos os servidores estatais e entre os servidores estatais nós subdividimos então em duas categorias. Vimos então os servidores públicos, aqueles servidores estatais que atuam em pessoa pública, que tem regime jurídico único, portanto um só regime naquela ordem política e nós vimos também servidores de entes governamentais de direito privado. Observamos nesse ponto que o servidor de ente governamental de direito privado, o empregado, ele se equipara aos servidores públicos em alguns aspectos e que essa equiparação então ela vai acontecer lá no concurso público, no regime da não acumulação, no teto remuneratório, improbidade, lei penal e observamos os remédios constitucionais. Nós vimos que na dispensa ele é diferente do servidor, porque a dispensa ela é imotivada e fechamos a nossa aula passada falando dos particulares em colaboração. Lembra do que aquele que não perde a condição de particular, mas que num dado momento ele exerce função pública. Muito bem, feito isso vamos lembrar, qual é a porta de entrada, qual é a condição de acessibilidade no Brasil. Sujeito, ele quer ser servidor público, para ser servidor público ele tem uma condição e que condição é essa? A primeira ideia que nós vamos lembrar é que para ser servidor público no Brasil hoje ele pode brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Lembre-se, para os brasileiros então eles podem ser servidores públicos e desde o texto original já há essa possibilidade. No que diz respeito aos estrangeiros, a nossa história é um pouquinho complicada. O texto original, ele não permitia o estrangeiro no serviço público. O estrangeiro não tinha a chance de ser servidor público pelo texto original de 88. Mas a nossa história conta que muitos estrangeiros vinham para o Brasil para atuar nas universidades públicas, nos hospitais públicos, em pesquisas diversas e o estrangeiro vinha para o Brasil e não tinha a chance de ser servidor. Ele vinha para o Brasil, trabalhava numa pesquisa, trabalhava num projeto específico e não era incluído então no gênero, na categoria servidor público. Somente a partir de 1998, somente a partir da emenda constitucional 19, aquela que na aula passada nós já falamos, a reforma administrativa. Reforma administrativa, emenda 19 de 1998. A emenda 19 passou a permitir que os estrangeiros também fossem incluídos nessa lista. Então, podem ser servidores públicos, tem condição de acessibilidade os estrangeiros que na forma da lei preencherem as condições. Então, brasileiros e estrangeiros na forma da lei. Mas qual é a condição para acessibilidade, para ocupar efetivamente cargos e empregos públicos? A porta de entrada é o concurso público. Regra no Brasil, condição de acessibilidade, então, tem que prestar concurso público. Essa é a exigência, essa é a regra maior. Então, o sujeito para preencher cargo público, preencher emprego público no Brasil hoje, ele precisa prestar concurso público. Para a gente começar a pensar no concurso público, vamos observar algumas considerações. Concurso público, ele é diferente de concurso interno. Muito importante que você organize essas informações na sua memória. Se você pensar, sujeito já é servidor público, ele já prestou concurso e, por exemplo, participa da carreira de analista no judiciário. Se este analista, ele vai mudar de cargo dentro da mesma carreira, se ele vai ser promovido, se ele vai mudar de cargo dentro dessa mesma carreira, ele vai prestar um concurso interno. Concurso interno é, portanto, utilizado para a mudança de cargo quando nós temos um provimento derivado. Sujeito já é servidor, já está na carreira e vai mudar de cargo. Se ele vai mudar de cargo, muitas carreiras utilizam, então, o concurso interno como mecanismo de mudança. Mas o concurso interno é diferente do concurso público. Concurso público é para provimento originário. O servidor está entrando pela primeira vez na carreira, ele não era analista, nunca foi analista antes, ele vai entrar pela primeira vez na carreira. Se ele entra pela primeira vez, ele não tem vínculo anterior, nós falamos que o provimento, ele é originário. Provimento originário exige concurso público, tem que ter concurso público. Essa é a condição no Brasil hoje. Provimento originário depende de concurso público. Você vai lembrar que a Constituição anterior, ela tinha algumas possibilidades. O sujeito que era escrivão e virava delegado de polícia, era escrevente e virava juiz, sem fazer concurso, isso era chamado de acesso, ascensão. Essas são situações que não existem mais hoje. São situações que a Constituição de 88 não permite. Pela Constituição de 88, se o provimento é originário, a condição é de concurso público. Então, tem que prestar concurso para ocupar cargo, para entrar na carreira pela primeira vez. Muito cuidado ainda, hein? Concurso público é diferente do concurso lá da lei de licitações, do concurso previsto na lei 8666 de 93. Concurso da lei 8666, lei 8666 de 93, é a norma geral de licitações e contratos. E a lei de licitações e contratos diz, concurso serve para a escolha de trabalho técnico, artístico e científico e a contrapartida vai ser um prêmio ou a contrapartida vai ser uma remuneração. Por exemplo, sujeito foi aprovado e ganhou um concurso da lei 8666, ele vai ganhar um carro zero, ele vai ganhar uma bolsa de estudos, uma viagem pela Europa, um milhão de reais. Esse é o concurso da lei de licitações. Esse é o concurso previsto na lei 8666. Escolha de trabalho técnico, artístico e científico e a contrapartida é um prêmio ou uma remuneração. Vejam que é diferente de concurso público. No concurso público, o objetivo é preenchimento de cargo, o objetivo é provimento de cargo. Então, vamos preencher o cargo, vamos fazer um provimento originário. Então, o concurso público é diferente do concurso modalidade de licitação, é diferente do concurso previsto na lei de licitações. Lá nós temos contrapartida prêmio ou remuneração. Aqui nós temos provimento de cargo, preenchimento de cargo. Mas, excepcionalmente, no Brasil, não há concurso. Você vai lembrar que a regra é o sujeito tem que prestar concurso. Excepcionalmente, ele pode escapar dele. Quais são as situações, então, em que o nosso agente, ele foge do concurso público? Uma hipótese importante são os mandatos eletivos. Mandato eletivo no Brasil não presta concurso. Mandato eletivo no Brasil é exceção ao concurso público. Vale lembrar que a escolha é política. Se a escolha é política, ele não precisa prestar concurso. Então, ele não precisa prestar concurso. Eu sempre digo, inclusive, aos meus alunos que se algumas casas legislativas, se alguns membros do legislativo fizessem concurso, eu não sei não se conseguiriam passar, né? Tenho as dúvidas, né? Se efetivamente conseguiriam passar. Mas, gente, a escolha é diferente. Não é por mérito, é política. Escolha política, mandatos eletivos não prestam concurso. Também não prestam concurso no Brasil os cargos em comissão. Lembra do que cargo em comissão era o antigamente denominado cargo de confiança. A partir da Constituição de 1988, eles foram denominados, então, cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação mais livre exoneração. Então, livre nomeação mais livre exoneração serve para a confiança, direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento e é baseada na confiança. Então, o cargo em comissão nada mais é do que o velho cargo de confiança. Eles não prestam concurso, direção, chefia e assessoramento. Lembre-se, qualquer pessoa pode ocupar. Qualquer pessoa confiou pode ocupar o cargo. Então, não há grandes exigências, não. O cargo é baseado na confiança. Também não prestam concurso no Brasil, você vai guardar os contratos temporários. Contrato temporário, aquele que lá na nossa aula passada, nós vimos que ele segue um regime legal especial, que ele tem um regime jurídico-administrativo especial. Contrato temporário no Brasil não precisa prestar concurso. Aqui nós estamos falando de excepcional interesse público. O temporário, ele deve ser contratado na anormalidade. Ele deve ser contratado em caso de exceção, em caso de excepcional interesse público. Lembre-se que o temporário não pode virar permanente, né? Temporário que entra para seis meses e fica dez anos. Então, isso não pode acontecer. O temporário deve ser, então, em caso de excepcional interesse público, em caso de anormalidade, ele não precisa prestar concurso público. Temporários, então, estão fora do concurso público. Você vai guardar ainda que ele tem uma lei específica. Ele tem uma lei especial e muitos são submetidos a processo seletivo simplificado, mas eles não precisam prestar concurso público. Você vai lembrar ainda que também não prestam concurso público no Brasil algumas hipóteses expressas na Constituição Federal. A exemplo, ministro do Supremo Tribunal Federal. Ministro do STF não precisa prestar concurso. Ministro do STF é uma exceção ao concurso público. Você vai guardar ainda que algumas vagas nos nossos tribunais superiores também não prestam concurso. Então, vagas no STJ, TST e assim os demais tribunais superiores. Então, tem vaga de tribunal superior que também não presta concurso. Também está fora do concurso público a regra do quinto constitucional. Lembra dela? A regra do quinto constitucional é aquela em que membros do MP ou membros da OAB passam a ser juízes de tribunal sem prestar concurso. Membro da OAB passa a ser juiz do tribunal, passa a ser desembagador sem ter que fazer concurso público. Então, a regra do quinto constitucional também é uma exceção ao concurso público. Você vai observar ainda que não prestam concurso os ministros e conselheiros dos nossos tribunais de contas. Ministros e conselheiros do tribunal de contas também não precisa prestar concurso. Percebam que todos são cargos vitalícios, hein? Vagas no STF, algumas vagas no STJ e os demais tribunais superiores, regra do quinto constitucional, ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Todos estes não prestam concurso público. São hipóteses expressas na Constituição Federal que não precisam prestar concurso. Você vai guardar ainda e tem uma outra categoria que vale a pena observar, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia é hipótese do artigo 198 da Constituição Federal. Artigo 198 da Constituição Federal, hoje regulamentado pela lei 11.350 de 2006. Lei 11.350 de 2006, artigo 198 da Constituição Federal. O agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, a Constituição diz, ele vai ser submetido a um processo seletivo. Mas processo seletivo você poderia questionar, não é concurso? Processo seletivo não é concurso público? O entendimento que prevalece hoje é de que não. Processo seletivo não é concurso público. O tratamento ele é diferente. Processo seletivo para os nossos administradores não é hipótese de concurso público. O que eu particularmente discordo, né? Acho que concurso público nada mais é do que um processo seletivo. Na minha opinião, deveriam prestar concurso, mas não é a posição que prevalece hoje. Agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias também é exceção ao concurso público hoje. Então, vamos só conferir. Você anotou algumas hipóteses aí. Olha, não prestam concurso no Brasil hoje, mandatos eletivos, não prestam concurso no Brasil hoje, cargos em comissão, contratos temporários, hipóteses expressas na Constituição Federal. E você lembrou ainda do agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias do artigo 198 da Constituição Federal. Então, esses estão fora do concurso público. Você poderia questionar, aquele que trabalha lá na UAB, aquele que trabalha na Ordem dos Advogados do Brasil, que atua em conselho de classe, será que ele presta concurso? Será que este sujeito tem que prestar concurso público? Essa é uma história à parte. Essa é uma história que merece considerações especiais. A história do conselho de classe ainda é bastante polêmica na nossa ordem jurídica. Conselho de classe que, originariamente, conselho de medicina, de engenharia, de contabilidade, que, originariamente, tinha natureza de autarquia, nasceu com natureza de autarquia, em 1998 ganhou natureza de pessoa privada. Em 1998, nós tivemos a Lei 9.649 de 1998. E a Lei 9.649 de 1998 deu ao conselho de classe a natureza de pessoa privada. Essa lei foi levada ao Supremo Tribunal Federal e foi objeto de controle de constitucionalidade. A Lei 9.649 de 1998, ela foi analisada na ADIM, 1717. Ação direta de inconstitucionalidade, 1717. Nessa ADIM, o Supremo faz a seguinte análise. Conselho de classe exerce poder de polícia, exerce poder de polícia sobre as diversas categorias profissionais. Conselho de classe não pode ter natureza privada. Em nome da segurança jurídica, Conselho de classe não pode ter natureza privada. E o Supremo Tribunal Federal, então, já com jurisprudência consolidada, fecha a ideia dizendo, em nome da segurança jurídica, poder de polícia não pode ser dado ao particular. Ao Conselho de classe não pode ter natureza privada. ADIM, então, 1717. Com essa decisão, a Lei 9.649 foi dita inconstitucional nesse ponto e o Conselho de classe volta a ter natureza de autarquia. Conselho de classe volta à condição original e volta a ter natureza, então, de autarquia. Assim nós temos. Se Conselho de classe tem natureza de autarquia, quem trabalha no Conselho, pessoa pública, é servidor público. Nós vimos na aula passada, quem atua em pessoa jurídica de direito público é servidor público. Então, trabalhou no Conselho, ele é servidor público. Conselho é autarquia, é pessoa jurídica de direito público. Se é de direito público, ele é servidor público. Aí vem a pergunta. Se ele é servidor público, o que diz a sua intuição? Você acha que ele deveria prestar concurso? Se ele é servidor público, atua em pessoa pública, você acha que ele está sujeito a concurso público? O que você me diz? Olha, a minha intuição diz que sim, né? Deveria prestar concurso, sim, e essa era a regra. Essa orientação que prevalecia. O Tribunal de Contas da União vinha pegando pesado nos Conselhos. Precisam fazer concurso público. São servidores públicos, é autarquia, pessoa pública tem que fazer concurso. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma história à parte nessa questão. Para os demais Conselhos, a posição que prevalecia, então, era do concurso público. A OAB trilha uma história à parte. Por quê? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela já tinha na jurisprudência um diferencial. A nossa jurisprudência, em razão do estatuto da OAB, já tinha orientação consolidada, estabelecendo que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um tratamento diferente. A anuidade não é tributária. Não cabe execução fiscal para a OAB. Tribunal de Contas não controla. Tribunal de Contas não vai controlar a OAB, mas ela tem que fazer concurso. Ela está sujeita a concurso público. O estatuto da OAB dizia lá no seu artigo 79 que o quadro da OAB é seletista. Quadro da OAB segue o regime seletista, mas é seletista com ou sem concurso. Nesse momento, Procurador-Geral da República ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo, a ADIM 3026. Então, o Supremo Tribunal Federal, julgando a ação direta de inconstitucionalidade 3026, reconhece que a OAB não precisa fazer concurso e não se confunde com os demais conselhos. Não está na administração direta, não está na administração indireta. É pessoa jurídica ímpar no ordenamento jurídico brasileiro e não precisa fazer concurso. Os demais conselhos continuam brigando. Os demais conselhos também querem esse diferencial. Os demais conselhos também querem esse tratamento diferenciado. Até agora, a jurisprudência não se resolveu ainda. Os senhores vão encontrar alguns julgados que entendem que tem que fazer concurso para os demais conselhos, que não a OAB, e os senhores vão encontrar alguns julgados que dizem que não precisam fazer concurso, não precisam, tendo o mesmo tratamento da OAB. Para a OAB, a questão está fechada. Para os demais conselhos, a situação está a definir ainda. Nossa jurisprudência não resolveu ainda esse ponto. Então, para a OAB, não precisa fazer concurso público. Vista essas exceções, você poderia questionar, Fernanda, sempre aparece lá no edital do concurso algumas questões discutíveis. Limite de idade, altura, peso, cor dos cabelos e qualquer outra questão que você possa imaginar. O que pode para o edital de concurso? O que pode ser exigido em um edital de concurso? Posso exigir altura, peso, limite de idade? O que pode ser colocado em um edital de concurso? Sempre que você pensar em edital de concurso, faça um raciocínio importante. Eu tenho que exigir no edital aquilo que é compatível com as atribuições do meu cargo. Eu não posso exigir aquilo que não tem coerência lógica, que não tem interligação com as atribuições do cargo. Então, eu preciso exigir aquilo que é justificável pelas atribuições do cargo. Então, se eu vou exigir altura, se eu vou exigir peso, limite de idade, exame psicotécnico, atividade jurídica, tudo isso deve ser exigido se tiver compatibilidade com as atribuições do cargo. Eu me lembro de uma experiência que nós tivemos, e essa questão foi noticiada em âmbito nacional, um determinado município resolveu fazer concurso para gari. Pasmem, companheiros. Concurso para gari, dizia o edital, que o candidato tinha que ter cinco dentes na arcada superior, com cinco dentes na arcada inferior. O que você me diz dessa exigência? O que o dente tem a ver com a função de gari? O que o dente vai mudar no exercício do cargo de gari? A regra foi ridicularizado e acabaram retirando. O coitado nunca vai comprar um dente na vida dele, né? Se não tem, vai continuar sem. Olha a situação. Então, a regra foi retirada do edital. Nós precisamos lembrar, exigência tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Se não for compatível, não pode ser exigido no edital. Há uma regra importante, delegado de polícia. Muitos editais diziam, candidato para prestar o concurso de delegado tem que ter mais de um metro e meio. Tem que ter mais de um metro e meio, dizia o edital, para fazer o concurso de delegado de polícia, mais de um metro e meio. Baixinhos e baixinhas, o que me dizem? Essa exigência é constitucional? Está compatível com as atribuições do cargo? Com certeza não, não é? Alguém com mais ou menos de um metro e meio não vai exercer melhor ou pior essa atividade de delegado? Com certeza a regra não é compatível com as atribuições do cargo? E depois de muitas brigas judiciais, desistiram dessa exigência e retiraram a regra do edital. Então veja, muito importante, tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Se não há compatibilidade, eu não posso exigir no edital. Agora não basta, não basta ser compatível. Essa exigência, ela tem que estar prevista na lei da carreira. Então a lei da carreira tem que disciplinar, tem que exigir essa condição. Eu não posso colocar no edital se não estiver previsto, na lei da carreira. Isso aconteceu em alguns estados no concurso da Defensoria Pública. Assim que saiu a emenda constitucional 45, que passou a exigir atividade jurídica para os magistrados e membros do Ministério Público, alguns estados, fazendo o concurso da Defensoria, vamos copiar. Vamos exigir a mesma atividade jurídica de juiz, vamos exigir a mesma atividade jurídica da carreira do Ministério Público. E colocaram no edital a condição. Judiciário retirou a exigência. Por decisão judicial, a regra teve que ser retirada do edital. Veja, eu só posso pensar em atividade jurídica, seja para a carreira da Defensoria, seja para a carreira da Procuradoria, para qualquer uma delas, se estiver previsto na lei da carreira. Se não estiver na lei da carreira, não pode ir para o edital. E, é claro, compatível com as atribuições do cargo, está previsto na lei da carreira e mais, está no edital. Tem que estar previsto no edital. Então, eu preciso dessas três condições, dessas três exigências. Compatível com as atribuições do cargo, está na lei da carreira e ainda está previsto no edital. Limite de idade no Brasil é uma briga, né? Será que é possível hoje no Brasil limite de idade em concurso? Posso estabelecer limite de idade para concurso público hoje no Brasil? E o entendimento é de que é possível. Eu posso ter, sim, limite de idade. O assunto já está sumulado. Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 683 do STF é possível limite de idade, desde que, compatível com o artigo 7º 30 da Constituição Federal. O 7º 30 diz que tem que estar na lei da carreira, tem que estar previsto na lei da carreira. E diz a súmula ainda, além de estar previsto lá no 7º 30 e, portanto, está previsto na lei da carreira, também é preciso ser compatível com as atribuições do cargo. Então, hoje no Brasil é possível limite de idade e é possível pela súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 683 do STF. Tem que estar na lei da carreira e tem que ser compatível com as atribuições do cargo. Essa discussão, mais uma vez, foi levada ao Supremo no que diz respeito às Forças Armadas. Qual era a polêmica para você entender o questionamento? O limite de idade para concurso das Forças Armadas, ele não estava previsto em lei. Ele era previsto em regulamento do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eram em regulamentos das Forças Armadas. Regulamentos anteriores a 88. Regulamentos que eram anteriores à Constituição de 88. Quando veio a Constituição, o artigo 7º 30 diz que a exigência tem que estar na lei. A exigência tem que estar prevista em lei. Aí vinha a discussão. Se estiver em regulamento, pode? Se estiver previsto em regulamento, pode? Ou tem que estar na lei? Por muitos e muitos anos, de 88 para cá, as Forças Armadas fizeram concurso. Fizeram concurso com limite de idade. E fizeram concurso com limite de idade previsto em regulamento. Será que é possível? Matéria foi levada ao STF. Foi objeto de discussão e sede de repercussão geral. Nós tivemos aqui o recurso extraordinário de número 600.885. 600.885. Nesse recurso extraordinário e sede de repercussão geral, o Supremo disse, não pode regulamento, não pode ser regulamento, tem que ser lei. É preciso disciplinar o limite de idade em lei para exigir no concurso. Neste momento é questionado, mas Supremo, e todos os concursos que já foram realizados, e todos os concursos de 88 para cá, que seguiram regra do regulamento, como fica? Vamos modular os efeitos da decisão. Daqui para frente, tem que ser lei. O que já foi, já foi. Está válido. Vamos aproveitar o que foi feito. Então, daqui para frente, eu preciso de lei. O Supremo, julgando, então, em sede de repercussão geral, ele modulou os efeitos da decisão, dizendo, é preciso lei, é preciso limite de idade previsto em lei. Não pode ser regulamento, nem mesmo em situações anteriores à Constituição de 1988, nem mesmo em regulamentos anteriores à Constituição de 1988. Olha, uma outra exigência importante para a nossa história, diz respeito aí ao exame psicotécnico. Será que o exame psicotécnico é possível no Brasil hoje? E o entendimento é, é possível, se for compatível com as atribuições, e se estiver previsto na lei da carreira, é possível fazer exame psicotécnico. Então, o exame psicotécnico também é possível, desde que previsto em lei e previsto nas atribuições, ou compatível com as atribuições, no cargo a ser desenvolvido. Mas há uma regra no edital, do qual eu discordo. Esta regra do edital, eu não concordo com ela. Posso questionar na via judicial? Posso ajuizar mandado de segurança para discutir regra de edital de concurso? Há possibilidade? Nesse ponto, é importante lembrar que edital de concurso é passível de discussão em sede de mandado de segurança. É possível ajuizar mandado de segurança para discutir regra de edital de concurso. Ressalte-se que a nossa jurisprudência diz que o termo inicial deste prazo para a MS tem que ser o da publicação do edital. Cuidado! Muitos candidatos entram no concurso e não leem o edital. Aí, lá na frente, prejudicado por uma regra, lá na prova de título, ele quer discutir a regra. Vou ajuizar a ação para discutir a regra da prova de título. Perdeu o prazo, já não pode mais. Para discutir em sede de mandado de segurança, o termo inicial do nosso prazo decadencial é o da publicação do nosso edital. Muito importante tomar cuidado. Publicou o edital, esse é o marco inicial. Por isso, o candidato tem que fazer a leitura do edital na íntegra, né? Tem que se preparar para o concurso de verdade. Anotado isso, é possível, no meio do caminho, mudar a regra do edital? Imagina que nós estivéssemos realizando um concurso para o cargo de analista. E nós vamos fazer um concurso para o cargo de analista, que neste cargo, você vai lembrar, tem que ter nível superior. É preciso nível superior, qualquer formação serve. Pode ser direito, administração, contabilidade, qualquer formação superior serve. Mas tem que ter formação superior. No meio do caminho, vem uma lei nova. E essa lei nova diz, olha, não é mais qualquer formação superior. Tem que ser direito. Vem uma lei nova que muda a situação do cargo e diz, daqui para frente tem que ser formação em direito. Não pode ser mais qualquer nível superior. Como fica o concurso em andamento? Esse concurso, esse edital, pode ser modificado? A nossa jurisprudência diz que é possível modificação. Ele pode ser modificado para se adequar a uma nova lei. Um edital de concurso, no meio do concurso, com o trâmite já em andamento, ele pode ser modificado desde que essa mudança venha para uma adaptação a uma nova lei. Se há superveniência de uma lei e eu preciso corrigir o edital, é possível a mudança do nosso edital. Nesse caso, ele pode ser, sim, alterado. Prazo de validade em concurso público é de até dois anos. Até dois anos, lembre-se que o prazo não precisa ser de dois. Eu estou falando de até dois, admitindo uma prorrogação por igual período e por uma única vez. Então, prazo até dois anos, prorrogável por igual período e por uma única vez. Lembre-se, questionamento importantíssimo sobre esse ponto. Jurisprudência também já enfrentou a questão. A prorrogação é uma decisão discricionária do administrador. Ele vai prorrogar se for conveniente e oportuno. Ele vai prorrogar de acordo com a decisão discricionária, conveniência e oportunidade. Decisão discricionária que tem que acontecer enquanto o concurso ainda é válido. Muitos administradores que estão em assessoria incompetente, mal assessorados, esqueceram do prazo de validade. O concurso venceu no dia 10 do último mês e o administrador esqueceu de decidir sobre a prorrogação. Não disse nada, não prorrogou o concurso. No dia seguinte, alguém avisa. O administrador só esqueceu de prorrogar. E agora? Posso prorrogar hoje? Não pode mais. Venceu o prazo, o concurso morreu. Não pode mais ser prorrogado. Nós tivemos um caso em que 12 defensores públicos foram nomeados em concurso prorrogado após o prazo de validade. Após o prazo de validade, o concurso não existe mais. Está morto. Então, não posso pensar em prorrogação. Então, a prorrogação é possível. A decisão é discricionária. Mas tem que ser dentro do prazo de validade. Lembre-se que o administrador, por ter essa uma decisão discricionária, ele pode desistir. Ele pode revogar a sua prorrogação. Supremo Tribunal Federal já analisou essa questão e disse, é possível revogar a prorrogação, sim. Desde que o prazo de prorrogação não tenha iniciado ainda. Então, se o nosso administrador decide por prorrogar, prorrogou o prazo, mais dois anos de validade para o concurso, no dia seguinte ele acordou e me arrependi. Não quero mais prorrogar. Quero voltar atrás. Ele pode? Pode. Segundo a nossa jurisprudência, ele pode. Por ser uma decisão discricionária, ela pode ser revogada, sim. Desde que o prazo de prorrogação não tenha iniciado ainda. Se o prazo de prorrogação já começou, o candidato fez direito adquirido. Direito adquirido à prorrogação. E aí não pode mais ser revogado. Se o prazo de prorrogação já começou, não cabe revogação nessa hipótese. Não pode ser revogado. E hoje, a situação é muito nova. Candidato aprovado em concurso hoje tem direito à nomeação? Tem direito subjetivo à nomeação? O que você me diz? Candidato aprovado no concurso hoje tem direito subjetivo à nomeação? Entendimento antigo, na nossa jurisprudência, súmula de número 15 do Supremo Tribunal Federal já dizia candidato preterido tem direito à nomeação. Se o administrador nomeia o segundo colocado no lugar do primeiro, candidato preterido tem direito à nomeação. Candidato preterido à ordem de classificação, súmula de número 15 do Supremo Tribunal Federal. Uma outra situação que também ganha força na jurisprudência e que reconhece o direito à nomeação, acontece quando o administrador realiza o concurso. Realizou o concurso, imagina em três vagas, dizia o edital, realizou o concurso, três aprovados no concurso. Mas aquele queridinho do administrador não passou. Aquele que era o pedido político, que era o interesse do administrador, não foi aprovado nessa lista. O que o administrador fazia? Ele ignorava os aprovados, deixava de lado os aprovados no concurso e fazia vínculos precários. Contratava temporariamente, designava a DOC, fazia qualquer tipo de desvio de função e constituía, então, vínculos precários. E não nomeava o aprovado. O aprovado desesperado, na ordem da aprovação, dizia, me nomeie, por que você não me nomeia, administração? E muitos administradores respondiam, eu não nomeio porque eu não preciso de você. Ou eu não nomeio porque eu não tenho dinheiro para pagar. O que a jurisprudência fez? Se a administração faz vínculos precários, é porque precisa do sujeito, é porque precisa daquela mão de obra. Se faz vínculos precários, está pagando. E se está pagando, tem dinheiro para pagar. Se tem dinheiro para pagar, por que não nomeio o aprovado? Jurisprudência no STJ, Jurisprudência no STF se constitui dizendo, tem que nomear direito subjetivo para esses candidatos. Portanto, se a administração realiza vínculos precários, tendo candidatos aprovados no concurso, esses candidatos vão ter direito à nomeação. Esses candidatos ganham direito subjetivo à nomeação. E a terceira hipótese, muito novinha, recente, também discutida em sede de repercussão geral, oportunidade em que o Supremo já julgou o mérito dessa questão para dizer, candidato aprovado no concurso, dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, ele tem direito à nomeação. O Supremo reconheceu, em sede de repercussão geral, reconheceu já com decisão de mérito que candidato aprovado no concurso, dentro do prazo de validade, dentro do número de vagas do edital, ele vai ter direito à nomeação. É importante que você acompanhe essa questão. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão, diz assim, O administrador, ele tem na definição do edital uma decisão discricionária. Escrever o edital é uma decisão discricionária do administrador. Ele é que decide quantas vagas ele precisa, ele é que decide quanto de dinheiro ele tem para pagar. Então, escrever o edital é uma decisão discricionária. Agora, a partir do momento que a regra está prevista no edital, agora é ato vinculado. Se a regra está prevista no edital, daí para frente, este é um ato vinculado, tem que ser cumprido, tem que ser respeitado. Teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes diz, declarou 10 vagas, vai ter que cumprir 10 vagas, vai ter que nomear os candidatos aprovados. Então, o candidato aprovado no concurso, dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, ele vai ter direito à nomeação. Nesse ponto, é importante lembrar, e o Supremo faz uma ressalva, o direito não é absoluto. Este direito não é absoluto. Se existir uma mudança de situação, de fato, de contexto, se há uma mudança que o interesse público justifique, eu não vou nomear. E, neste momento, o Supremo julga a questão e dá um exemplo. Imagine que nós vamos criar cagos para carimbador e diz o edital, 10 vagas para carimbador. No meio do concurso, criaram uma máquina que carimba sozinha. Eu preciso nomear as 10 vagas? Eu preciso nomear os 10 aprovados? Essa é uma situação excepcional. O interesse público justifica que não se faz, neste caso, nomeação. O interesse público justifica que esta é uma exceção. O direito não é absoluto. Candidato aprovado no concurso, dentro do número de vagas, do prazo de validade, tem direito à nomeação, mas este não é um direito absoluto. Analisado isso, há uma questão importante. Candidato foi nomeado sem concurso público. Quais as consequências disso? O candidato foi nomeado com uma fraude ao concurso público. A prova vazou. Concurso fraudulento. A banca era parcial. Concurso ilegal. Se o concurso é fraudulento, ilegal, como eu posso corrigir essa questão? Concurso ilegal, o caminho natural para ele é anulação. Se ele é ilegal, vamos anular este ato. Ato ilegal tem que ser retirado do ordenamento jurídico. Então, este concurso deve ser anulado. Esta investidura vai ser anulada. Nomeação sem concurso. Nomeação com concurso ilegal, nomeação é ilegal. Se a nomeação é ilegal, deve ser retirada do ordenamento e deve ser retirada através de anulação. Importante atenção. Olha esse ponto. Candidato tem que ter direito a contraditória e ampla defesa. Essa questão é muito importante e ganha uma força a partir da Constituição de 88. Se nós pensamos em atos administrativos e se este ato administrativo de anulação vai atingir a óbita de alguém, este interessado tem que ser chamado a participar. Este interessado tem que ter direito de participar desta tomada de decisão. Tem que ter direito a contraditório e a ampla defesa. Então, se nós vamos anular o concurso, o candidato que já estava no cargo, feliz e contente com um salário maravilhoso, vai perder o cargo e vai embora para casa, ele tem que ter direito a contraditória e ampla defesa. Lembre-se, para preparar um ato administrativo, nós precisamos de um processo administrativo. Processo administrativo conforme o modelo constitucional, processo administrativo que tem que observar contraditória e ampla defesa, conforme previsão do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. 5º, 55, diz que tem que ter contraditório, tem que ter ampla defesa. A ideia é mandar o servidor para casa. Não tem saído. Anula-se a nomeação, o servidor vai embora para casa porque o ato é ilegal. Aqui vale uma ressalva, orientação interessante, que vem surgindo na jurisprudência lá do STJ. O STJ entende que se já passados muitos anos, se já passados muitos anos deste concurso ilegal, 10 anos depois, 15 anos depois, é possível rever este ato? E o STJ diz, passados cinco anos, em nome da segurança jurídica, mandar o servidor para casa vai causar mais prejuízos do que a sua permanência. Passados cinco anos, mandar o servidor para casa vai comprometer a segurança jurídica. Então, o STJ entende que nós podemos mantê-lo onde está. Chamada teoria da estabilização dos efeitos do ato. O certo é anular, mas se anular vai causar mais prejuízos do que a manutenção, mantém-se o ato como está. E o parâmetro objetivo é os cinco anos. Cinco anos previstos lá no artigo 54 da lei 9784 de 1999. Aproveitando, vamos ver se os nossos companheiros têm alguma pergunta. Vamos então aí. Alguma pergunta, meninos? Professora Fernanda Marinela, a minha dúvida é a seguinte. O direito à nomeação abrange aqueles aprovados dentro do número do chamado cadastro de reserva? Olha, no que diz respeito ao cadastro de reserva, gente, essa é uma situação interessante. Porque o administrador, eu digo que ele brinca como brincadeira de gato e rato. Não existia direito à nomeação. Então, ele fazia o concurso, não nomeava ninguém. Começaram a exigir o direito à nomeação, o que ele faz agora? Eu não quero mais falar as vagas. Eu não vou contar as vagas para ninguém. Não vou mais dizer o número de vagas. Por quê? Porque eu faço cadastro de reserva, eu guardo uma lista e não sou obrigado a nomear. O cadastro de reserva não gera direito à nomeação. O sujeito está na lista, vai ficar esperando, não gera, portanto, direito à nomeação. Então, o cadastro de reserva não gera obrigação de nomear. O que acontece, Rodilene, é que alguns administradores estão exagerando. Agora, ele não diz mais vagas. Ele só faz cadastro de reserva. E aí, ele não se compromete. Há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para proibir cadastro de reserva. Mas é só um projeto de lei, por enquanto. A ideia é que o administrador se comprometa. Ele diga no edital quantas vagas e ele nomeia o número de vagas, não fazendo cadastro de reserva. Mas hoje ele é constitucional, pode, e não gera direito à nomeação. Está certo? Alguém mais? Professora, como é que fica a questão dos candidatos que têm religião que preservam o dia do sábado? E têm provas marcadas ou cursos nesses dias? Nós estamos falando, nesse caso, por exemplo, do adventista do sétimo dia. O adventista do sétimo dia, ele não trabalha no dia do sábado enquanto o sol não se põe. Então, é uma crença religiosa, é uma excusa de consciência. A crença religiosa é uma garantia da nossa Constituição Federal. Então, vamos imaginar que o concurso tem uma prova nesse sábado. O sábado tem lá uma etapa do concurso, uma prova escrita, uma entrevista e uma etapa do concurso. A nossa jurisprudência vem resguardando a este brasileiro o direito de realizar a prova em uma outra data. Alguns concursos entendem que ele vai ficar guardado em uma sala até o sol se pôr e ele vai fazer a prova logo depois para que essa prova não vaze. Isso especialmente se for uma prova que tem um conteúdo objetivo ou subjetivo para que o conteúdo não escape. Então, ele fica guardado, não vai ficar sabendo, fica em uma sala guardadinha. Baixou o sol, ele faz a prova. Se a gente fala de uma prova prática, por exemplo, uma prova, um esporte, uma entrevista que não tem um conteúdo específico, remarca-se a data para uma outra oportunidade em que ele possa exercer. Então, é o reconhecimento, aí o direito à religião, que a nossa Constituição garante, então, a previsão e a realização em uma outra data. Vem crescendo cada vez mais, é matéria de sede de repercussão geral, o Supremo vai bater o martelo sobre isso em repercussão geral, mas está ainda pendente. Alguém mais? Professora Fernanda, quanto aos exames psicotécnicos, existe alguma regulamentação legal? O exame psicotécnico, ele tem uma discussão importante e a jurisprudência, especialmente no STJ, é muito rica sobre isso. Eles dizem o seguinte, olha, o psicotécnico tem que ser compatível com as atribuições. Importante. Tem que estar na lei da carreira porque segue a regra geral que nós comentamos no início da nossa aula de hoje. E mais do que isso, ele precisa ter critérios objetivos. Eu vou para o exame psicotécnico e eu tenho que saber o que eu preciso fazer para passar. Então, eu tenho que ter parâmetros objetivos. E a jurisprudência também diz que tem que ter direito de recurso, tem que ter direito de recorrer do psicotécnico. O psicotécnico, hoje, ele tem regulamentação para o âmbito federal através do decreto 6944, que é de 2009. O decreto 6944, ele regulamenta concurso público para o âmbito federal. Um decreto bem interessante, traz várias questões que resolvem polêmicas antigas do concurso público. Então, o psicotécnico é um deles. Apesar do decreto falar sobre isso, ele não fecha completamente a questão. Ainda resta uma certa discricionalidade no que diz respeito ao parâmetro objetivo, o que é efetivamente objetivo. E Celso Antônio Bandeira de Mello traz algumas palavras que eu acho bem pertinentes. Ele diz assim, quem garante que o examinador do psicotécnico não é mais maluco que o candidato? Que certezas existe quanto a isso? Então, o exame psicotécnico, ele precisa de ainda mais detalhamento, a jurisprudência está bem construída, então, tem que estar na lei da carreira, tem que estar compatível com as atribuições do cargo, a jurisprudência fala sobre o direito de recurso, que é importantíssimo, e fala aí o decreto 6944, que complementa um pouquinho mais desses parâmetros, mas ainda gera muita polêmica no nosso dia a dia, ainda é motivo de muita ação judicial, de muita briga a respeito desse ponto ainda. Está certo? Bom, gente, essas eram as nossas questões no que diz respeito ao concurso público, selecionado, na verdade, os pontos mais polêmicos sobre a questão. A gente não fecha todo o ponto, é muita discussão, eu digo que todo o informativo do STF vem com uma novidade de servidores, então, servidor não para. E nós vimos, então, na nossa oportunidade de hoje, nosso encontro de hoje, nós vimos a respeito de acessibilidade e concurso público no Brasil, e nós observamos, então, quais as regras para o concurso público e para aqueles que estão fora do concurso. Vimos que concurso público é diferente de concurso interno, concurso público é diferente do concurso modalidade de licitação. Vimos ainda na nossa ordem que concurso público excepcionalmente não acontece, mandatos eletivos, cargos em comissão, contratos temporários, hipóteses expressas na Constituição Federal e agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias. Verificamos a polêmica do Conselho de Classe e a Ordem dos Advogados do Brasil com a ADIM 3026. Verificamos ainda a discussão sobre requisitos para concurso público. Tem que estar na edital, tem que ser compatível com as atribuições do cargo, tem que estar na lei da carreira. Lembramos do limite de idade para concurso público e a questão das Forças Armadas. Observamos também prazo de validade do concurso, possibilidade de prorrogação, decisão discricionária, passível de revogação, se o prazo ainda não começou. Lembramos que é possível mudar as regras do edital se há superveniência de uma lei. Se for para adaptação a essa lei, posso mudar a regra do edital. Vimos o direito à nomeação. Direito à nomeação, vimos que em regra é mera expectativa. Se for preterido, se tiver vínculos precários dentro do número de vagas, ele vai ter direito à nomeação. E verificamos então as polêmicas sobre o direito à nomeação e a repercussão geral. O Supremo disse que o direito existe dentro do número de vagas, dentro do prazo de validade, mas ele não é absoluto. Decisão muito importante. Controle de concurso, ilegal concurso, deve ser anulado. Servidor tem direito à contraditória e ampla defesa. E assim nós fechamos a nossa revisão da nossa aula de hoje. Aproveitando, gente, vamos então nosso e-mail saberdireito arroba stf.jus.br Qualquer dúvida, mande a sua pergunta. Não esqueça, tem que identificar o professor e o tema da nossa aula para que ela não fique perdida por aí. Convido também, se quiserem assistir a aulas mais antigas do nosso programa, veja lá, www.youtube.com barra saberdireitoaula. E aproveite para conhecer os nossos outros programas, o Responde e o Debate. www.youtube.com barra saberdireitodebate e o www.youtube.com barra saberdireitoresponde. Nós vamos então encerrando os trabalhos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula. Acompanhe com a gente. Obrigada.